Entregou-se sem o selo ao apelo de sorrir Obertou-se inteiro e dócil ao fácil seduzir Sem saber que o destino diz verdades ao mentir Doce ilusão da amor Doce ilusão da amor Arrasada, acabada, maltratada, torturada Desprezada, liquidada Sem estrada pra fugir Tenho pena da pequena Que no amor foi se iludir Tadinha dela Tadinha dela Tadinha dela Hoje vive gritada Sem nem ter onde cair Do acampulo a calçada Ou em frente ao Samy Ela busca toda noite Algo pra se divertir Mas não encontra Não Mas não encontra Desespera 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 Por alguém pra lhe ouvir Sente um frio na costela Sente um frio na costela E uma onça de sumir Transo um modelito forte Comprimidos pra dormir E não acorda E não acorda Mãe E não acorda E não acorda E não acorda E não acorda Mãe A CIDADE NO BRASIL LOS E NINES E A CIDADE NO BRASIL NÃO A CIDADE NO BRASIL